A cantora Maraíza agradeceu o carinho pelo show maravilhoso que fizeram. Olá, pessoal! Hoje quero compartilhar com vocês um pouco sobre a experiência maravilhosa que tive no evento Santa Isabel Rodeio Fest, no interior de São Paulo. Primeiro, preciso falar sobre o look que escolhi para essa ocasião especial. Optei por uma roupa que refletisse a vibe do rodeio, combinando estilo e conforto. E essa maquiagem incrível, que complementou perfeitamente o visual, me deixou ainda mais confiante e pronta para brilhar no palco. Ah, São Paulo! O meu coração transborda de amor e gratidão por vocês. Que noite linda foi essa! O evento Santa Isabel Rodeio Fest foi simplesmente encantador. Desde o momento em que subi ao palco, fui tomada por uma energia incrível. A participação e a animação de cada um de vocês fizeram dessa noite algo inesquecível. Quero agradecer imensamente a todos que participaram. Vocês foram incríveis demais e tornaram a festa maravilhosa. A gente se divertiu bastante, cantou, dançou e compartilhou momentos de pura alegria. Cada sorriso, cada aplauso, cada demonstração de carinho foi especial para mim.